Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Espero que esteja tudo bem com você, comigo está ótimo, graças a Deus. Eu tive uma reunião agora pela manhã e lá eu propus para toda a nossa diretoria da Vestical Treinamentos aquilo que eu recebo de WhatsApp, de e-mail, de ligação das pessoas que seguem a gente, é seguidor aqui no canal, aqui no Instagram, me solicitando sempre as mesmas coisas. Professor, o senhor tem tantos cursos e eu fiz um que eu fiquei encantado, fiquei maravilhado com a quantidade de conteúdo e com a qualidade das videoaulas, do certificado, do material, gostei demais. E eu vou fazer outro, só estou esperando fechar o mês, só estou esperando pagar minha fatura do cartão, eu só estou esperando entrar o pagamento. Por quê? Porque eles sabem que é um investimento certo. E eles já fizeram, como você aqui que está me vendo, já fez algum dos nossos tantos cursos e gostaria de fazer outros. E o que eu fiz nessa reunião? Eu falei assim, vamos fazer um conjunto dos nossos principais cursos e entregar com valor menor. Ou seja, vamos fazer cinco, seis cursos, entregar para os nossos amigos, parceiros, para que eles possam ter uma qualificação avançada, acima da média, em qualquer empresa que ele apresentar os nossos cursos, ou seja, os certificados, eles ou irão ser contratados ou serão promovidos. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com o pessoal do nosso comercial e selecionamos os principais cursos da Vestical Treinamentos, todos os principais cursos online, para entregar para você. E o melhor, além do preço estar reduzido, também nós vamos entrar com a condição especial dividido no cartão de crédito em até 12 vezes. Ou seja, a partir do momento que você adquirir esse combo, eu fiz questão de imprimir alguns, presta atenção, alguns dos nossos certificados. Está aqui, só para você ver. Um certificado, dois certificados, três certificados, são vários, não vai caber aqui na minha mão não. Então, quatro certificados, e fiz questão também de imprimir a nossa carta, que é a carta de recomendação, que é a única escola que acredita tanto no seu aluno, que manda uma carta de recomendação com o nosso CNPJ, falando assim, esse é aluno da Vestical Treinamentos, e esse sim, nós garantimos a qualidade do ensino, e eles estão preparados para assumir qualquer vaga na área da segurança privada. E o melhor, eu vou entregar de brinde também para você, uma carteira. Essa carteira, que vai vir junto com essa outra carteira, e que vai vir junto também com a nossa... Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Ah, não está aqui agora. Com a outra carteira. Serão três carteiras, todas entregues para você. Então, já pensou você chegar em uma entrevista de emprego com tudo isso aqui? Isso aqui são alguns, hein? Com tudo isso, da Vestical Treinamentos, quando eles fizerem uma pesquisa rápida aí na internet, quem é a Vestical Treinamentos, quem é o professor Murilo, quem é, onde vocês conseguiram tudo isso, é impossível. A empresa irá contratar você. Então, deu trabalho, deu convencer toda a diretoria para liberar tudo isso aqui em um pacote só. E vai chegar tudo para você aí no seu celular. E é só imprimir certificado por certificado. Você vai lá na Lan House, imprime, imprime suas carteiras funcionais, carteira de agente de portaria, carteira de supervisor de segurança, carteira de agente de segurança privada. Não. Tudo completo e a carta de recomendação. Além das videoaulas, além das apostilas, porque as apostilas são dezenas e dezenas de páginas. Eu não ia imprimir isso aqui. Mas tudo isso aí será seu com esse link que está aqui embaixo. Você vai clicar nesse link e eu vou te dar um conselho. Divide no cartão. Em seis, em sete, em oito, em nove, em... Divide no cartão, mas adquira agora mesmo. Porque essa condição, eu não sei até que hora e até que dia ou até que ano que vai estar disponível. Mas uma certeza eu tenho. Se você está aqui me vendo, clicou no link e abriu o link, uau! Deus está nesse negócio. Então é só fazer a compra e você vai receber tudo isso. Sabe quando? Em cinco minutos. Você já vai receber todos os certificados antes mesmo de começar os cursos. Ah! Porque eu confio tanto que você irá fazer todos os cursos que eu já disponibilizo todos os certificados para ser impresso agora mesmo. Então, a minha parte eu estou fazendo para melhoria da área da segurança privada. Quem pode fazer esses cursos? Qualquer pessoas. qualquer pessoa. Homem, mulher, jovem, senhor, senhora, vigilante, porteiro, controlador de acesso. Você que não conhece nada da área da segurança vai passar a conhecer. Você também pode. Então adquira agora mesmo. Tudo, tudo isso. Só clicar no link. Tá bom? Minha parte está feita. E a sua? Só falta você. Clica no link aqui que eu vou estar esperando você lá dentro do curso. Combinado? Forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. sucesso sempre. Quero aqui agradecer a verificar os treinamentos. Acabei de fazer o curso e foi show. Atendimento. Recebi o meu certificado. Recebi minha carteirinha de agente de portaria. E também a carta de recomendação. Recomendo a todos. Um curso excelente e certificado excelente. Valeu!